isso já é o que? o uso não tem o nome usar mas a partir do momento que você traz contigo para uso pessoal subentende que você vai fazer o que? usar e dá um exemplo eu tomo em quarto como que é? como que é? vai fazer o que? ei é finil pai e é só na onde? é no coco e no relógio e puxa o doutor não liga para... o doutor é tranquilo pô o doutor não tem nada o doutor é superito e está tranquilo não quero para mim né? nem quero para os filhos mas né? o mundo está liberado inclusive está para julgar aí viu? a... a... aí ó a descriminalização vai deixar até deixar de ser crime rapaz então falta ser criminalizado por uma coisa que você nem é homeliante né? não 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 rapaz só que rapaz dos outros né? rapaz o que faz mal? um baseadinho ou um copo de uísque? rapaz não sei eu não tomo nenhum dos dois não... nenhum dos dois mas não... não bebo nem fumo mas dizem se eu tinha um amigo meu que ele dizia não posso falar o nome dele que eu tirou o mais importante da américa latina era doido comia com farinha olha aí eu era polícia olha que viagem que ele fez era polícia ele me pediu rapaz e os netos me pararam aqui com meu carro ele está assistindo e ele sabe quem é e aí me pararam aí eu vou lá e eu pá e ele nego polícia pá com a força de pressão rapaz o cara usando droga aí com isso aqui ele pá meu irmão pá como se fosse meu irmão pá liberei o carro eu liberei ele aí chega no meio do caminho ele fala assim ele ainda queria que eu tomasse essa droga dele aí é foda aí é foda né irmão você sabe o que eu estou falando é inacessível é mas a gente parou de usar mas é como eu estou falando o cara também fala mas todo dia fuma mas é o que dá o prazer para o cara é e relaxa deixa relaxar né dormir mas tem um amigo drogado e quem mas não fala assim drogado não que fica um negócio muito pejorativo é é melhor falar com o fininho é é um amigo que curte o fininho isso o natural mas aí além de tudo todos esses vídeos virais essa loucura toda como que começou essa história sua meu filho deixa eu ver ele aí cadê vou dizer agora como que começou essa essa loucura qual que foi o primeiro que viralizou porque você tem história para caralho tem história de só no coco e no relógio eu queria entender os negócios aqui pessoalmente que eu só vejo um pouquinho na na internet aí eu falei mano vou meio que fazer uma entrevista com ele para entender como é que começou toda essa loucura pronto porque até o Marco ele só descobriu que era você quando chegou no Uber aí ele nem f*** ele que ele vai contrair eu falei é pô ele caralho é de Marcel na verdade eu sou baiano vai te criar eu sou baiano aí o que acontece eu conheci uma alagoana lá a mãe dela sim aí tipo assim eu sempre tive vontade de ser polícia né e aí eu é já mandei pedir mais aí aí eu aí passei no concurso da polícia conheci a mulher conheci a mãe dela aí eu tinha sido expulso da polícia né coisa boa como é coisa boa como é aí o que foi que eu fiz eu fui estudar voltei a estudar porque eu entrei na faculdade muito cedo mas levei quase dez anos para terminar perdi a mãe cedo e aí pronto aí tem coisas aí eu cheguei conheci a mãe dela disse a ela eu estava estudando para passar no exame da ordem terminei a faculdade estudando para passar no exame da ordem aí ela reclamando porque eu não dava atenção não sei o que aí eu cheguei para ela e falei se eu passar no exame da ordem a gente vai morar em Alagoas que era a terra dela aqui John um dia que eu vou largar as bolícias volta para estudar era consegui passar vim de uma casa que eu tinha lá e vim morar em Alagoas vim morar em Alagoas vim morar em Alagoas tive muita dificuldade para me estabilizar aqui se você pode observar você conta onde deu um pretinho que você veio aqui né em Alagoas na Bahia vocês vão para a Bahia e carnaval não vai? vou rio e carnaval acho que vão passar nos dois é? pronto vou lá para a Bahia para tu ver beleza aí eu comecei a advogar tive dificuldade conheci um juiz aqui negro que me abraçou aí deu todo o sucesso aí esse garotão esse meu filho que está vindo aí linto aí eu invitei de parar um pouco a advocacia e abrir um mercado aí abriu um comércio aí ele falou olha meu pai tem fulano de toque que faz sucesso no instagram aí eu digo rapaz assim eu boto o instagram para mim vai ser resinha pura eu vou finalizar eu sinto que a resenha da duas já era assim antes mas ela era assim tem que ligar a câmara e a minha irmã é aqui meu filhote é esse é meu filhote esse aqui é doutor lucas de dia ele é advogado de dia a gente fez uma resenha a gente fez uma resenha doutor lucas de dia doutor genérico da noite e ele é de dia porque é branco quanto é preto aí são os irmãos de dia e de noite aí o que acontece aí eu aí né comecei a divulgar pá ele falou meu pai tem um cara aí que responde caixinha de pergunta aí por que o senhor não bota aí eu digo bora botar aí botou aí fizeram a pergunta doutor ouvi dizer que o senhor é agiota né aí eu falei para eles do aí eu não sou agiota eu sou jurista porque empresta dinheiro a juros e agiotagem é crime e quem presta dinheiro a juros não é criminoso é agora se não me pagar eu vou lá cobrar e vou receber gente pô porra velho do contrário aí viralizou aí pá 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 depois veio é doutor eu cometi um crime que não sei o que que perele aí foi tudo disso todos os meus clientes são inocentes agora tem aqueles que chegam lá no escritório acreditando mesmo que são culpados pronto você mesmo disse o que ah eu respondi para um 28 e sou culpado você não é culpado você é inocente você é inocente só votou um advogado bom porque segundo segundo o defensor público usar usar não é crime falta de previsão legal no atinho 28 da lei de droga só você não é criminoso pode internalizar isso olha só quando ele parar você vai ser indignado negativo negativo pai eu não sou criminoso porque onde é que tem dizendo aí no código na lei que usar é crime mas já toma um tapa não dá orelha no policial na hora que eu falei não não quer saber mais de que lei que eu a polícia sim a polícia hoje está cidadã a polícia em São Paulo não quer saber fazer falar na verdade é que nem eu falei o soldado de polícia não manda ninguém ele quer se sentir valorizado quando o soldado falar cala a boca cate comando dele abra mão abra as pernas você abre mão na cabeça você bota a mão na cabeça baculete toma seu baculete deixa ele falar você tem um carro tem o meu bolso. Você abre logo a perna, faz de tudo. De boa, pô. Por quê? Porque ele só manda um soldado de polícia, ele só manda nos alunos quando tem curso. E não é todo ano que tem curso, entendeu? Aí ele quer mandar em quem? No Paisana, no Cidadão. Aí vocês ainda não querem retrucar? Eu digo, gente, a polícia vai dar o maculeiro em vocês, vai mandar, vai abordar. Desculpa. Acate o comando dele. Abra as pernas, mão na cabeça, tome seu maculeiro. Se tiver com seu fininho dentro do bolso, fale que é seu, seu fininho, pra você usar, pra relaxar, só usa na praia ou na sua cobertura. Eu sempre fiz a mesma tática, doutor, nunca me dei mal. Eu era acusado de fazer festa clandestina na faculdade. Feça clandestina. Aí toda vez que batia a polícia, eu falava pra eles, o tempo de vocês é mais valioso do que você está perdendo tempo aqui. Vamos fechar tudo aqui, todo mundo vai pro seu caminho, todo mundo vai pra casa e boa, boa. É, melhor coisa que você faz. Porque, na verdade, o que eles querem é ser valorizado. É, eu sempre valorizo. E sempre deu certo. O polícia, ele quer ser valorizado. Mas ele, também, ele valorizava por quê? Existe o visto de estudante do mesmo que se fosse pego fazendo qualquer ato, cortado na hora e mandado de volta. Acusado. Não, rapaz, mas aí não. Aí a mulher morrecer na conversa igual a polícia ia dias e dias e dias. Não, rapaz. Fecha de aniversário que teve lá, que saiu do controle, rapaz. Era todo final de semana, aniversário de um e outro. Mas a vida é curta. Mas sempre começando o papo assim, falando, cara, seu tempo aqui, você não precisa perder tempo aqui. Vamos... Vamos... Vamos otimizar o tempo. É, vamos otimizar o tempo. Vai embora e acabou. A festa já tava acabando. E só tava esperando você chegar. Exatamente. Que dá pra poder. Tava esperando ajuda deles pra poder botar ordem. Exatamente. Rapaz, chega o cara. Rapaz, tava precisando de você. Ninguém quer ir embora da minha casa. E eu já tava pedindo pra ir embora. Já tava deixando. Exatamente. Faltava... Faltava advogado desde a minha vida. Faltava advogado. Com certeza. Doutor Junete. Mas... Tudo é no tempo. Tudo é no tempo de Deus. Amém. Entendeu? Então, nós não somos criminosos. O pessoal fica... Ah, Saul Godeman. Eu fui assistir essa série. Aham. Eu não me ofendo, não, gente. Não tô ofendido, não. Mas, pô, eu sou melhor que aquilo, né? O cara é um bandidinho, cara. Qual série? Qual série? Uma série, Saul Godeman, o advogado. Só... Que pariu. Saul com o quê? Saul Godeman, sei lá. É o advogado do Breaking Bad. Mas tem a série dele, pô. Eu sei, eu assisti a série, eu sei, eu sei. Rapaz, o cara é mala, meu irmão. Ele é bom, esse advogado. Resenha, né? Resenha brava. Vocês querem puxar vocês aqui? Chegar vocês um pouquinho pro meio, pra galera sentar também? Vai um pro lado aí. Vai um pro lado aqui. Vai um pro lado aqui. Aí não fica muito separado. Aí, foi. Quer vir, André? André? André senta aqui. André ainda quer vir pra cá, não? Vai pra lá, Lula. Quer ver que você tá lá. Olha os malotes. Os malotes. Ah, tá. Fica aí, fica aí, vai. Fica aí, fica aí. Entendeu? Então... E aí, pronto. Aí, depois você falou comigo, eu não tinha nem vista. Ah, minha história de vida não é essa. Histórias de vida. Que loucura. Histórias de vida é a que eu passei, mano. Não, mas isso aí faz parte, né? É, faz parte. Minha mãe, eu soube 16 anos, deve ser o meu passeio. Caralho. É, hoje? Agora, eu sempre soube... Aperol. Quem pediu a Aperol? Não, é tônica, não. É assim. Tônica? Foi tônica. Agora, eu sempre... Oi, irmão. É o patrão? Não traga uma faca. Não traga uma faca aí, pai. Isso aqui é peço escara. Se não, será que vai ter vantagem aí? E manda outro aí. Não, manda outro aí, pô. Vou pegar aqui mais um carpaccio aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu também não sabia não. Aprendi. Aprendi agora. Aprendi esses erros agora. Esqueça, chato. Esqueça. O homem tá com todas as vivências. Que loucura, né, mano? Eu só via... Eu só via coisa do podcast. Não, pai. Eu vi negociar assim, rapaz. Responde lá, John, rapaz. Responde lá, John. Quem é John, rapaz? Aí, depois fui olhar pra ver quem era. Eu fui acusado. Você não viu não? Eu não vi. Pode ligar até o flash aí, ô. Ele apareceu no Fantástico. Foi domingo. Pauta do Fantástico. Fui? Não, peguei um clip agora também que apareceu. Não, o meu aí, ó. Mais um. Domingo, pauta do Fantástico. Dono de um golpe de maior cassino do país. Eu... Mas você não sabe do cassino. Você não sabe do cassino, não. Eu não sei. Acho que sim. Como você tá precisando? Bota tomar o cassino do cara, pai. Pauta do Fantástico. Eu só fui o cara que agenciei muita gente dentro do cassino. Então bora ganhar, bora pra trás do dinheiro. Por esse resgato desse dinheiro. Tá, mas domingo. Pauta do Fantástico. Deu lá. Ih, foi, foi. Pô, chefe. Coloca zero também, meu irmão. Meu irmão, traga meu garfo aí. Fala, família, no coco e no relógio. Live, né? Live ao vivo com meu amigo e meu irmão John. Blog exatamente. Ah, rapaziada. O dono do cassino que nunca é dono. Que nunca foi dono. Mas a gente vai tomar assim agora a posse do que é dele. Trinta por cento é do doutor, pai. E aí, meu amigo e meu irmão John. E aí, não tem problema nenhum. Se ele não quiser eu posso ligar no cassino. Nunca foi dono. Problema zero, viu? Mas eu estou tendo a honra. Sem resenha. Estou tendo a honra aqui de estar jantando aqui com essa galera maravilhosa. Entendeu que... Do nada criou esse vínculo, né? E por coincidência... E por coincidência ele veio aqui. Tava que ontem foi que chegou ontem. Cheguei ontem. Por que você não trouxe o filho dele, pô? Eu vou ligar para ele, mano. Eu vou mandar ele vir. Calma aí. Começa de conhecer o pai. E é, meu filho, né? É. É tão feia assim, é? Não. É bonitinho, pô. Cadê? Cadê? É o Boca. Ele é de Salvador também. E é? Ah, o Boca falou aqui Uber. É. Estou pronto. Cadê? Olha lá, ó. Ele está vindo, pô. Ele falou que estava vindo, né? Nossa. Nossa. Você quer comer? Oi? E aí? Cadê você? Estamos esperando o tu, pô. Não, não tanto. É só um pouco. Está chamando o Uber? Fechou. Você precisa de um advogado. Não precisa pagar, porque é o pai. Tem um advogado aqui para você. Para você perguntar aí. Você quer se emancipar. Se não estava perguntando. Só uma parte de mim defendendo. Então é isso. É. Hoje você vai ter sua resposta. Tchau. Ele é foda, pô. Hoje. Hoje me perguntando mil perguntas. De como ele. O que. Qual a vantagem de emancipar. É. Fala aí, gente. Lá do carro. Mas eu vou conseguir para a balada? Se o povo falar comigo. Tanto que está com o povo. Essa mão foi de madrugada. E agora está falando essa mão lá de noite. Professor. Boa noite. Acabei de encaminhar um e-mail para o senhor ainda. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. Do senhor. Oi, quer nada não? Aí Chate, tá curtindo, tá curtindo a livezinha? Falei que eu ia abrir uma ou duas horinhas aqui pra vocês hoje Me conheceu o homem, né? A gente fez o vídeo Mais de 5 milhões de views lá no Insta, a resenha Aí eu quis encontrar essa venda aqui em Maceió Falei pra ele, hoje a gente ia se encontrar mais cedo Mas aí ó, quem tava dormindo é esse cara aí que tá segurando a câmera Ah é, tem isso também, entende? Eita, peraí pô, pega ali pô, o presente do meu amigo aqui Pega aqui meu carro, tá aqui ó, pega aqui ó Ele aí, tá logo aí A caneca, caneca do homem A caneca do doutor, lá ele Vai ele Vai me dar essa caneca doutor Vai ele, vai Rapaz E aí Cabrito Entendeu? 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 Só Cabrito aí quietinho E aí Cabrito Vem 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 Quatro Quero ser de um advogado Não Tá tudo suave Não Tá tudo suave na sua vida Não tem nada de errado Lá O chat gosta Cunhado, cunhado É pra você abrir uma live no Youtube também Já botou, cadê a sua equipe lá? Já botou meu... Botaram aqui, aí ó Advogado Andelani João Neto no Youtube aqui ó Esse aqui ó, não, esse aí Ele tirou esse celular Aí ó, ó Aí ó, passa aí o link aí do homem A verdadeira é esse ó Os outros são fake Olha, eu estou cheio de fake meu irmão Cheio Tanto é que o advogação do Youtube Medeiros faz nada Sério? Meu irmão É uma singela lembrança pra vocês Olha Né? É... Ó Essa gráfica aqui não me deu desconto em um Mentira Ah, doutor Vou dar desconto pra você mostrar a minha... Não vou mostrar não porque não deu desconto em um Mas foi... É feito Eita rapaz Vai ficar lá em casa pra... Pra tomar um Red Bull Porque eu não tomo café, mas... Pronto, aí ó Esqueça aí ó É meu corpo e meu relógio Pronto Obrigado Eita trouxe pro bonde todo É... No dia da audiência é só sua Obrigado Ei, você devia toda... Na audiência tomar uma... Nesse copo mesmo Vou levar, vou levar Toda audiência você e seu cliente... Uma dessas É... 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 Sabe...? Não, eu... Eu sofria... Porque na política... Quando você entra... Você não é chamado pelo nome Ah, eu sou do duro Na época era de aluno, é E você era 80? Eu sou da 80 Isso... Você tomava o Gustavo... Pede pra sair assim né... Pede pra sair 80 Pede... Pede pra sair 80 Pede pra sair 80 Pede... É... Pede pra sair 80 É... Pede pra sair 80 Pede... Pede pra sair 80 Pede... rapaz, ele pegou o pozinho e tá pra você lá tem um negócio de cabo submerso lá tem um negócio de cabo submerso, era humil, né olha que viagem, olha como os caras eram perversos, depois não quer que o polícia quando sai na rua não desponte é por isso, porque as vezes a polícia, vocês falam, se a polícia é violenta não é, os caras saem estressados se você pegar um cachorro amarrar ele der comida, porrada e água como soltar ele, o que é que ele faz pra gente? vai querer morder ele quer acabar com o mundo, é ou não é? pronto, era basicamente assim aí a gente tem um negócio de um cabo submerso aí botava, amarrava o cabo numa árvore do lado do rio e amarrava em outra árvore do lado do rio ou no fundo do carro e o cabo ficava abaixo da margem do rio, mais ou menos um palmo porque aí você pra ser inimigo não lhe não lhe reconhecer você tá você mergulha, fardado e aí faltou ar, você não solta a corda pega o ar parou rapaz só que eu achei estranho irmão quando levou a gente os caras no rio começou a entrar, negócio com aquele cilindro, cilindro você fez lá no rio no rio atravessou a gente aí de lá pra cá a gente vinha com a corda aí os caras foram de cilindro cilindro e máscara aí mergulharam no rio tá aí botaram a corda só que eles pisavam aí você achava que você botava um palmo aí quando você ia aqui achava que ia ter um palmo acima da margem você tinha quase dois metros e se largasse a corda já é você largava que subia aí só nem se largava um belo dia quando eu pago que eu larguei faltou o ar eu subi correndo e eu tomei uma já tomei uma rapaz, treinamento de elite é treinamento de perversidade eu era do shopping ah era perversidade pura querido, bota aí no chão que loucura pede pra sair uma vez eu pedi você pediu? uma vez eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi mesmo aí foram aí foram ir buscar e pegaram no meio fora do batalhão e pegaram e disseram não é assim não é como você quer não desgrata você vai ser preso vai pagar todo o dinheiro que a polícia tá ali pagando pra depois a gente botar pra fora pode por sofrimento pode por sofrimento te per pá